Fala aí queridos, tudo bom? Mano, eu queria mostrar pra vocês uma situação aqui Ô amor, só tá desligado o negócio aí Liga lá a luz da bagaça Tá em cima ali, ó, atrás do patife Mano, é sério Eu queria muito mostrar um negócio pra vocês Este animal aqui, ó Este animal aqui, estava fazendo arte A gente tá aqui no quarto e a gente tá conversando algumas coisas e tal Eu tenho que apontar lá pro chão e apertar o ligar Aí, boa amor Agora tá bonitão, ó, ficou bonitão agora Então, este animal aqui, ó Tá voltando pra cama agora, tomando coragem Eu não tô achando graça E é o seguinte, ele tava na sala lá E aí ele atacou a fralda dele Eu não sei qual que é a pegada Eu nunca cheguei de vocês faz isso, mano Ele chega, do nada, nego E aí, do nada, ele ataca a fralda, brother Não dá para entender Ele tá de boa, de repente ele destrói a fralda A gente chega lá e parece que nevou na sala E é neve comigo, já é uma merda E aí, agora porque ele tava lá aprontando Aí a Giovana ouviu daqui e foi lá dar uma bronca nele Malandro, ele veio correndo Ele veio correndo Ele subiu no meu colo, tá agora? Agora que ele tomou um pouco mais de coragem Olha ele aqui, ó A cara de quem levou uma bronca Você fez a arte, brother? O que que você fez? Conta o que que você fez Conta ali Conta tudo Ele vai comer alguma coisa, amor? Enfim, mano E é engraçado, ele fica com vergonha Cachorros são legais, né, mano? É bizarro, porque assim Há um tempo atrás ele não ligava pra bronca Agora eu não entendo a reação dele com a bronca É muito estranha, né? A gente não sabe se ele fica, tipo, médio Se ele fica... Preocupado Olha essa bronca Olha aqui Ai, como ele ia ser Aqui, ó Olha o medo da bronca aí, ó Eu não tô achando graça Eu vou te devolver Você vai embora Vamos devolver o pet shop Enfim A gente tá aqui discutindo o roteiro As edições Eu tenho uma reunião amanhã E a gente tá nessa correria Eu vou fazer gordice Você vai fazer gordice comigo? Vamos Vamos, vamos Vamos todo mundo O Buddy não Ele vai comer meu bolo Coisa gorda Ai, ai, que susto da porra Oh, que bonitinho O homem, seu cão Seu fiel companheiro Ai, ele tá me lembrando na minha orelha Ele arrepiou, né? Que gordice que você vai fazer Ó, você não pode vir não Que isso que ele tá pegando aqui? Amor, que isso, amor? Minha roupa Meu Deus do céu Ele roubou da área de serviço Vambora fazer gordice, então Aí eu Aí estava conversando Eu falei, mano Tem coisa da nossa vida Que a gente não filma, né, brother? Foi engraçado Que esse negócio do YouTube É muito bizarro Agora tem um canal novo O da... Eu gosto muito É bom o canal dela É bom? Me fala, qual é? Você sabe? Eu sei Da esposa do Bruno Gagliaço lá Ah, a Gio A Gio A Giovana É o Bank É isso? E o Bank E o Bank E, mano, o canal dela é muito legal Você não precisa recomendar Porque ela já bate um 3 milhões É o primeiro vídeo 3 milhões Mas o canal da Mina é bom E ela é uma dessas pessoas da televisão Que tá vindo pro YouTube E aí, tipo assim Ah, não Mega natural Então, tipo Ela tá no super quarto dela Na super cama dela Super mega cama Aquela câmera incrível Com aquela imagem perfeita É Só que eu acho muito engraçado Porque assim Ah, é mega natural A cama tá meio bagunçada Assim, todo mundo de pijama Então fica tipo Meu, puta caralho Realmente a menina pegou uma câmera E colocou na casa dela Só que aí tem dois ângulos de câmera, né Dois ângulos Tem uma câmera com uma lente Com uma abertura A abertura é aquilo que dá desfoque, né E aí a abertura é perfeita no rosto Assim, né A segunda câmera Não, a intro dela já é incrível Você é mega profissional Ah, é de boa É simples Dá pra fazer Ah, eu acho legal Dá pra fazer Então ele vai fazer uma pra mim A intro que eu fiz é mais profissional no meu canal Nossa Então faça pra mim Então, não Eu não Não fui eu que fiz, filho Eu contratei uma pessoa pra fazer Mas enfim Mas o cara dela é muito bom Mas ele não é a realidade, entendeu O cachorro não rouba a calcinha dela No meio da rua Da cozinha Isso não acontece com a Giovanna A cama dela tá bagunçada Mas não é aquele bagunçado É aquele Cautelosamente bagunçado Entendeu E aquele edredom fofinho Não, aqui a gente É a gente da gente A gente aqui O youtuber Youtuber mesmo O youtuber é raiz Isso aqui E é o prazer, entendeu É um bolo caseiro mesmo Assim Aliás, tá delicioso Mamãe, eu te amo Mas é engraçado essa parada do YouTube, né Tipo, porque a gente abre A meio que a nossa porta E aí quando vem essa galera Tipo, da mídia e tal Eles tentam trazer também Tipo Mas ela ainda fez isso bem Não, ela faz isso bem O canal é muito bom Eu não estou criticando, inclusive Porque o canal é sensacional O canal da Giovanna e o Ben Que tá muito divertido Toda vez que sai vídeo Eu paro o que eu tô fazendo Pra assistir um vídeo da Giovanna e o Ben NOOOOOO Tem duas coisas Mano, tem dois conteúdos Ah, não, tem mais Mas tem tipo Que nem eu tava conversando Com os moleque ontem Os nerd players De Kerbal Space Program Não sei se você já assistiu São sensacionais É tipo assim Quando sai Foda-se Atolado de trabalho Não importa Eu paro tudo o que eu tô fazendo Pra assistir E às vezes a Giovanna e o Ben Com os vlogs dela Ela fez isso muito bem feito Mas eu acho engraçado Tipo, quando a galera Da mídia mainstream Vem pro YouTube E aí eles querem passar Essa ideia Tipo assim De, ah, porra É natural A gente tá aqui Olha, essa sou eu Mas não é, né? Não é Só que não A gente faz assim Sem maquiagem Um cachorro só Olha o história desse cachorro Ele está fedendo Mas tá aqui no vídeo Entendeu? Acho que essa é a naturalidade Talvez um dia Eles enxerguem isso E talvez um dia Quando a mídia mainstream Enxergar que na real O YouTube Ele procura um pouco mais De amador Não, não, não Não diria nem com amadorismo Porque a gente se preocupa Muito com áudio A gente se preocupa Muito com imagem A gente se preocupa Muito com qualidade De conteúdo, né? Mas eu acho que ele tem O conteúdo aqui Ele tem tipo uma veia Muito realista Coisa que essa galera Normalmente não faz Então fica a minha dica Pra você Canal mainstream Pessoa da mídia E Faustão Faustão que abriu Um canal no YouTube Brother A parada é ser honesta Entendeu? É ser real Porque a galera gosta De ver isso aqui, ó Uma de Estrela da Morte Na filadeira E uma banana zoada Ah, tá bonita a banana Mostra o que tem dentro Da Estrela da Morte É kit sobrevivência Eu não sabia Que tinha coisa dentro Da Estrela da Morte Você não sabia Ou seja Você já ia morrer Oxi É um kit sobrevivência Assim, kit sobrevivência Gente, o que Se acabar a luz Se precisar fazer fogo Mano, tem vela Isso aqui é muito errado Sabe que isso é muito perigoso? Existem lanternas de emergência Não velas Elas fazem suportamento Pegada em fogo Lanterna é cara Caraca, brother Não, kit sobrevivência É mesmo Ele tem fósforo e tal Pra acender a vela Tem um isqueiro Mas mais do que isso Tem uma Injeção de vírus De T-Virus Porque isso aqui Amigo, caso tenha Apocalipse zumbi É isso que vai salvar Nossa vida Enfim, reflexões De um vlog aleatório É nóis Só queria falar com vocês Eu vou comer meu bolo Eu preciso das duas mãos Pra passar a geleia no bolo Ele vai pedir pra eu passar mesmo Não, depois de pegar Meu cachorro fedido Peraí, gente Então vem Dá um tchau Amor Eu, você e o Bunny Gente, um beijo Ó, nesse vídeo normal Só queria fazer esse vlog Porque vocês gostam Mas você gosta desses vlogs? Você gosta desses vlogs? Eu gosto Eu acho legal Eu acho mega espontâneo Não gosta nada Eu vou ficar mó bravo Quando eu enfio a câmera assim Eleitoralmente Eu não gosto Deixem seus comentários Se vocês querem mais vlogs desse Deixem seus likes E é isso aí Um beijo